O mais recente oereio do mar, deste nobre povo, chegou hoje a Lisboa, exibindo os ouros de campeão do mundo dos 50 e dos 100 metros mariposa. É um orgulho conseguir mais uma medalha para Portugal, mais duas neste caso, ainda por cima são de ouro. Se há um ano atrás, quando eu ganhei a medalha de prata em Fukuoka, me dissessem que ia ser duas vezes campeão do mundo na próxima edição, eu diria que estava a sonhar. Dormi com as medalhas, meti-as debaixo da almofada e imediato se quitava a medalha dos 50 da partida, por causa das senhoras da Olimpíada, devem ter ido lá e devem ter deixado de cair ao chão, mas depois deu para trocar, então fui lá e trocaram uma medalha. Aos 19 anos, o nadador do Benfica já tem outras companheiras de cama em vista, apontando aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, sempre com dedicatória ao pai, que já falecido. Para mim sempre foi um sonho chegar lá, agora o sonho continua a ser conseguir uma medalha, nunca vai deixar de ser, mesmo que esteja numa final, vai ser sempre um sonho, pode é começar a ser cada vez mais um objectivo e acho que é isso que está a começar a ser. Enquanto não chegar à medalha olímpica não vou parar de trabalhar.